Conan, o cão militar Delta Force que matou Bagdad. O Estado Islâmico, ou ISIS, é composto em grande parte por militantes sunitas do Iraque e da Síria, mas também atraiu milhares de combatentes de todo o mundo muçulmano e da Europa, adotando táticas extremistas de decapitações, escravização e proibições de comportamentos não islâmicos, regras indivíduos e tão brutais que foram deserdados pela Al-Qaeda. No dia 26 de outubro deste ano, uma operação ultra-secreta foi realizada na região de Dlaib, na Síria, uma missão que foi amplamente divulgada no canal Área Militar. A operação ultra-secreta nada mais era que a missão de captura ou morte do líder Abu Bakr ao Bagdad. Segundo os relatos não oficiais, o primeiro destacamento operacional das Forças Especiais dos Estados Unidos, Delta Force, do Exército Americano, avançaram a partir do Iraque rumo ao espaço aéreo sírio, com oito helicópteros, drones e aeronaves de apoio. Na ocasião, o secretário de defesa americano, Mark Esper, afirmou que não houve baixas nos Estados Unidos. Entretanto, um agente de elite canino que participou da missão e foi responsável por localizar o líder terrorista, ficou levemente ferido. O agente canino de elite que se tornou herói nos Estados Unidos chama-se Conan. Para quem fez analogia aos quadrinhos, está correto. O nome Conan representa o herói de espada e feitiçaria que ganhou livros, quadrinhos, filmes, séries de televisão e games. Mas para que o nome do agente canino Conan fosse divulgado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve que desclassificar de secreto o nome do cão militar. Conan, da raça pastor belga Malinois, após interferimentos superficiais devido à operação, precisou de assistência médica ainda no Oriente Médio e logo que se recuperou partiu rumo à Casa Branca em Washington, a convite do presidente. O ilustre convidado, chamado de cachorro definitivo, foi apresentado por Trump ao corpo de imprensa da Casa Branca, no Rose Garden, ao lado do vice-presidente Mike Pence e da primeira-dama Melania Trump. Apesar da visita de Conan ter ocorrido em 25 de novembro, muitas informações ficaram ocultas e difíceis de serem divulgadas. Havia relatos conflitantes sobre o sexo de Conan. Trump se referiu a Conan usando pronomes masculinos, mas um funcionário da Casa Branca disse mais tarde que o cachorro era uma fêmea. Porém, uma autoridade não identificada do governo contradisse a afirmação, dizendo que Conan é de fato macho. Conan ficou ferido no ataque que terminou com a morte do líder do ISIS, mas está de volta ao trabalho, como Trump confirmou na ocasião. A identidade de Conan foi desclassificada após o ataque, dado ao alto nível de interesse público, mas o seu treinador do esquadrão de elite, Delta Force, não apareceu por questões de segurança. Conan, o cachorro definitivo, foi enviado a um túnel para localizar e enfrentar Al-Baghdade durante o ataque a um complexo na Síria. Porém, como de costume a esses terroristas, o líder do ISIS também se tornou um covarde ao detonar um colete suicida para escapar de suas responsabilidades perante os militares americanos. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri